O sistema de captação do Serviço Autômago de Água e Esgoto, localizado na margem do rio Mearim, no trecho conhecido como Curva do Anum, é responsável pelo abastecimento do centro da cidade e há anos opera com dificuldades. Atualmente, graças a invertimentos do SAAI, em parceria com a Prefeitura de Bacabal, passa por transformação em sua estrutura que funcionará através de uma balsa metálica dotada de motor bomba e tubulação. Essa modernização é parte das melhorias implementadas no setor com o objetivo de evitar as interrupções no fornecimento de água que, em vez em outra, causa transtornos aos moradores. Segundo o doutor Almir Júnior, diretor do órgão, a previsão para o novo sistema entrar em operação é até o final desse ano. Não só uma inovação, ele está sendo transformado na administração do Edvan, que foi o prefeito que mais ajudou o SAAI. Ajudou dando essa oportunidade para que nós possamos fazer um bom trabalho e ajudou também com recursos. Todas as vezes que nós tínhamos dificuldade, nós iríamos falar com o Edvan, com o Davi, e ele descer talvez o orçamento que eu ajudo com certeza. E aqui na curva do Anu, nós estávamos trabalhando de forma silenciosa, até pelo período eleitoral que não poderia ser divulgado, mas nesse período aqui nós fizemos já uma balsa metálica, já colocamos ela no rio, já está toda aqui a casa de bomba toda pronta, ali já o sistema de distribuição, já estão colocando os mangotes e já está comprado os equipamentos, tanto a bomba como o motor. E até o final deste ano nós iremos colocar isso aqui em funcionamento. Já foi inclusive feito o projeto elétrico, já está tudo aprovado e nós colocaremos em funcionamento para acabar com aquela situação que deixava a cidade um, dois dias sem água, que era porque deu um problema na curva do Anu, deu um problema na curva do Anu. Com esse trabalho aí nós vamos ter três sistemas. Nós vamos ter o sistema da balsa, que ela pode pegar o rio, subir, acompanha, a balsa acompanha o nível do rio e ainda nós vamos ficar com mais outros dois sistemas para que esse, de uma vez por todas, acabe com esse problema, dizer assim, a curva do Anu quebrou, a curva do Anu vai cair, que era muito comentário na cidade. Então esse é o trabalho, essa foi uma determinação do prefeito Adivan e nós, com toda a nossa equipe, com todo o apoio dos areadores, estamos fazendo de tudo para que a gente possa pegar e acabar com essa parte antiga que realmente deixava a população muito preocupada, que era com a questão da curva do Anu cair. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito visitou o local para vistoriar os trabalhos. Reeleito para continuar por mais quatro anos, no comando do município, Adivan Brandão reiterou sua preocupação em resolver o problema da falta de água em Bacabal, uma das demandas que sua gestão sempre encarou de frente. Eu quero parabenizar a equipe do Saai, através do Dr. Júnior, esse grande guerreiro, esse grande parceiro, que, ombriado comigo, tem trazido a melhoria de todo o equipamento. Nós já estamos aqui felizes, nós já estamos vendo com os nossos próprios olhos, não mandei ninguém vir olhar, estou aqui hoje como gestor do município, como verdadeiro fiscal do povo, juntamente com os nossos vereadores, que tem me acompanhado e a gente vê também a preocupação deles com o povo de Bacabal. Aqui hoje já está sendo transformado, é um equipamento velho, antigo, que não estava dando mais conta do anseio, a cidade aumentou, mas nós já estamos mudando toda a equipe aqui da Curva do Anum, com responsabilidade, serviço bem feito, de qualidade, e só quem ganha é o povo de Bacabal. E o meu mandato é esse, vamos continuar sempre fiscalizando, sendo o verdadeiro fiscal do povo, acompanhando de perto. Não sou o prefeito de gabinete e o próximo mandato também, de maneira alguma, vou estar sentado só dentro do gabinete. Vamos sempre estar nas ruas da cidade, no meio do povo, ouvindo os anseios da população de Bacabal. Assim é que trabalha um gestor, quando tem responsabilidade, quando é uma determinação de Deus. Eu não me canso, Railema e o povo de Bacabal, um só momento, de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, porque eu tenho certeza do projeto de Deus na minha vida, para que eu possa continuar abençoando o povo de Bacabal. Obrigado. 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 Obrigado.